Hoje eu queria falar sobre, será que a gente está dormindo ou a gente está desperto? Alguns sinais aí que a gente pode perceber isso. Então, como que é? Será que a minha atenção está nos outros, no que os outros estão pensando, no que os outros estão achando ou em mim mesma? Será que a minha busca está mais para reconhecimento, quero ser reconhecido, ser uma pessoa vista ou estou buscando a minha verdade, o que para mim faz sentido? Outra coisa que pode indicar se eu estou dormindo ou desperto é a minha tendência. Eu estou atendendo mais acumular coisas ou não? Eu compartilho com as pessoas o que eu tenho, mesmo que seja pouco. Ou eu estou no tempo, eu fico mais no passado, revivendo o que eu vivi, ou no futuro, pensando no que vai acontecer. Ou eu estou desperto no agora, vivendo hoje, agradecendo tudo que eu tenho hoje. Então, o sentimento é qual? É um vazio, eu não sei muito bem ou estou pleno? Então, esses são alguns sinais se eu estou desperto ou dormindo.